Bom pessoal, agora nós chegamos na hora da revisão. Agora nós iremos mostrar tudo o que foi falado para vocês, para que vocês possam relembrar. Será um breve resumo do que foi aplicado até o exato momento, para que nós possamos ter em mente o que está sendo aplicado. Vale lembrar que você pode voltar o DVD e assistir quantas vezes vocês quiserem. Então nesse resumo nós iremos mostrar as normas regulamentadoras, nós iremos citar o CTB, nós iremos falar também da simbologia, iremos também mencionar a respeito do checklist, o conhecimento geral das máquinas retroescavadeira, até então nós estamos falando apenas da máquina retroescavadeira, mas nos próximos DVDs vocês vão encontrar informações relacionadas à mini carregadeira, à escavadeira hidráulica, também nós vamos colocar para vocês de brinde rolo compactador, pá carregadeira, entre outros equipamentos. Vamos conhecer a parte externa e vamos também relembrar a parte interna, entre outros. Então nós vamos dar uma breve passagem na apostila que vocês têm e vocês podem estar acompanhando juntamente com ela. Então vamos mostrar os próximos slides, onde nós iremos falar desses itens detalhadamente. Com a sua apostila em mãos, agora nós iremos falar o resumo do que nós aprendemos até o presente momento. Quando você abrir a sua apostila, na página 3, você vai encontrar as informações relacionadas à portaria 3214, de 1978, que regulamenta a legislação sobre a segurança e medicina do trabalho. Todo operador de equipamentos de movimentação de cargas tem por obrigação serem treinados conforme determinam as normas regulamentadoras. Então aqui na página 3 você vai ter essa informação, quando você abre a sua apostila na página 4, você vai encontrar as informações relacionadas à norma regulamentadora 11. É a norma regulamentadora principal que trata sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Então para você operar um equipamento, você precisa ter todas essas informações. Onde o 11.1.5 diz, nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Então a função da instituição Cefomp é ministrar um treinamento específico que vai te habilitar a trabalhar com o equipamento. Aqui embaixo você vai encontrar informações relacionadas ao Código de Trânsito Brasileiro. E na página ao lado você vai encontrar as informações relacionadas às placas de sinalização de regulamentação. Você também encontrará a placa de sinalização de advertência. Dentre essas placas nós destacamos a R13, que ela significa proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. E nós também destacamos a placa A24, que diz exatamente obras. E também a A31, que diz que existe trânsito de tratores ou maquinária agrícola. Vale lembrar que se você também quiser voltar ou deveria atrás, você vai encontrar outras placas de sinalização. Na página 6, você vai encontrar as informações relacionadas à simbologia. O que é a simbologia? É a ciência que estuda a origem dos símbolos. Você também vai encontrar os exercícios que você precisa fazer, onde aqui você vai encontrar as alternativas. E aqui você vai encontrar os símbolos pictográficos. Por exemplo, esse representa o quê? Você vai ver do número 1 ao 15 e você vai pegar a numeração e vai colocar aqui. Esse outro símbolo representa o quê? Você vai olhar aqui e você vai responder. Da mesma forma que nós temos o exercício na página 6, nós vamos encontrar o exercício também na página 7, onde nós faremos a junção temperatura do óleo da transmissão. E você vai encontrar o número correto entre 1 e 5. Na página 8, você também vai encontrar mais exercícios relacionados à junção dos símbolos pictográficos. Na página 9, nós vamos encontrar as informações relacionadas às categorias de alerta da simbologia, onde o nível 1 é o nível que apenas requer a atenção do operador, onde o nível 2 é o nível que ele precisa ter uma atenção a mais e necessário também fazer uma mudança na operação do equipamento. Quando você vira a sua página, na página 10, você vai encontrar as informações relacionadas ao nível de alerta 3, onde será necessário parar e desligar o motor imediatamente. Um exemplo bem claro é o nível do líquido arrefecedor do motor. Se esse símbolo se acender, você deverá, juntamente com a luz de atenção do motor e o alarme sonoro, você deverá parar e desligar imediatamente. Você vai encontrar mais alguns símbolos pictográficos, mas é bom você também voltar ao DVD 01 e você vai encontrar o vídeo detalhado relacionado à simbologia. Na página 11, nós vamos encontrar os sinais de mãos, onde nós sabemos que os sinais de mãos são importantes para a comunicação entre o operador e o sinaleiro. Porque eu sempre costumo dizer, muitas das vezes você não vai ouvir, mas você vai ver. Então, quando você ver, você vai discernir o que ele está pedindo para ser feito. Por exemplo, gire a máquina para a esquerda, gire a máquina para a direita. Então, todas essas informações estão relacionadas na página 12, na página 11 e na página 13, que vocês estão acompanhando aqui. Você pode observar que aqui nós estamos falando do extensor da lança, onde você já pôde ver nas retras escavadeiras anteriores, onde nós mostramos detalhadamente como é que funciona. Na página 14, nós vamos encontrar o checklist do equipamento, onde você vai encontrar todas as informações relacionadas ao procedimento correto que deve ser adotado antes de iniciar o expediente de trabalho. Aprendemos também que o checklist deve ser feito toda vez que necessário, antes, durante e após a operação do equipamento. Alguns itens que você deve verificar é verificar o nível do óleo do motor, o óleo hidráulico, o óleo da transmissão, verificar o filtro de ar, verificar se existe vazamento nas mangueiras hidráulicas, dar uma volta ao redor do equipamento, verificar se tudo está de acordo para que você possa começar o trabalho. Então, esses são alguns itens que você precisa verificar antes de dar a partida no motor. Vale relembrar também que em algumas máquinas o óleo hidráulico será no compartimento ao lado esquerdo da máquina, outras máquinas serão ao lado direito, e outras máquinas serão dentro do motor, onde você vai abrir a tampa de acesso e você vai estar verificando ali o reservatório. Uma outra informação importante está relacionada ao óleo da transmissão, que deve ser verificado duas vezes. A primeira antes de ligar o equipamento, e a segunda com o motor funcionando em marcha lenta, entre 2 a 3 minutos, você vai tornar a verificar se está no nível ou não. Muito importante você também travar o braço quando você for fazer qualquer tipo de manutenção na parte interna do motor. Na página 26, você vai encontrar um exercício que você também precisa fazer. Qual o significado da placa R13? O que é simbologia? Digo que cada nível de alerta requer do operador, e dê um exemplo para cada nível, entre outros exercícios que você estará verificando. Quantas pessoas eu posso carregar em cima do equipamento? Então você vai estar vendo todas essas informações e os exercícios que você também precisa fazer. Já na página 29, nós vamos encontrar as informações relacionadas aos decalques de segurança. Eles são muito importantes, pois eles vão te alertar sobre os possíveis riscos. Eles vão te falar sobre os cuidados que você deve ter antes de iniciar o expediente de trabalho. E durante o trabalho, ele vai falar que você deve permanecer uma certa distância, que você não deve ficar naquele local. Um exemplo também que você precisa se atentar é obrigatório o uso do cinto de segurança ao operar este equipamento. Daqui a pouquinho, nós estaremos falando para vocês assuntos relacionados ao cinto de segurança. Na página 30, você vai encontrar todas as informações relacionadas aos componentes da máquina, modelo New Holland. Só que como você pode perceber, no DVD você tem todas as informações relacionadas à retroescavadeira Caterpillar, a retroescavadeira Volvo, a retroescavadeira New Holland, a retroescavadeira também, 580M, 580N. Então, você vai ter todos os detalhes da estrutura externa, como você pode verificar aqui. Você está vendo a estrutura externa da retroescavadeira New Holland e também da estrutura interna, os componentes internos que precisam ser verificados. Um outro detalhe importante que você pode observar na sua postila, na página 33, é que nós disponibilizamos os outros modelos que você vai verificar. Modelo da retroescavadeira Case, modelo da parte interna da JCB, aqui você vai verificar o modelo da parte interna da retroescavadeira Caterpillar e da retroescavadeira Volvo. Essas são as máquinas principais que você poderá encontrar no mercado de trabalho. Uma outra informação importante está relacionada ao extintor de incêndio, todos os veículos, todos os equipamentos devem possuir o extintor de incêndio e ele deve estar dentro do prazo de validade. Então, muito importante você observar isso. Agora, uma outra coisa, na postila que vocês estão vendo aí, vocês vão encontrar muitos detalhes relacionados à parte interna. Por exemplo, luz indicadora da mudança de direção, luz indicadora do nível do óleo do freio, luzes intermitentes. Nós não vamos ficar falando para vocês um por um, até porque nós vamos ficar perdendo muito tempo. Então, é importante que você leia, porque quando você lê, você vai encontrar essas informações. Mas também, nós disponibilizamos isso através dos vídeos que nós falamos para vocês anteriormente, onde nós mostramos o painel de instrução lateral, onde você vai verificar aqui de acordo com a numeração, a temperatura do líquido arrefecedor do motor, temperatura do óleo da transmissão. Então, você vai estar vendo tudo detalhadamente na postila. Então, é importante que você assista o DVD, mas também é importante que você confira a sua postila. Como você pode ver, a chave de ignição, há poucos minutos atrás, nós mostramos para você, que antes de você dar a partida, você precisa verificar o seu painel de instrução. Você vai virar a chave no primeiro estágio, e as luzes vão se acender, e depois que elas se apagarem, ficarem somente algumas, a luz da bateria, a pressão do óleo do motor, e a luz do freio de estacionamento, aí sim você deve dar a partida. Depois de você ter dado a partida, somente deverá permanecer a luz do freio de estacionamento, onde você deverá desativar, ou seja, liberar, para que você possa sair com o seu equipamento. Mostramos para vocês o comando de setas, através de alavancas, mostramos também o comando de setas, através de um interruptor, que fica ao lado esquerdo do volante, perdão, ao lado direito. Aqui na página 40, você vai verificar o limpador de para-brisa, você vai encontrar o sistema de reversão, conforme nós mencionamos, que o sistema de reversão é a alavanca, que vai direcionar o seu equipamento para frente, ou vai ficar no neutro, ou vai movimentar para trás, então tudo isso você estará verificando, também aqui na sua postila. Na página 42, como você pode perceber, nós também falamos da alavanca de marcha frente, e marcha ré, da transmissão, e a alavanca seletora de marcha, onde você vai estar passando, quatro marchas para frente, ou quatro marchas para trás. Na página 43, você também vai encontrar as informações, relacionadas ao bloqueio do diferencial, conforme mencionamos anteriormente, algumas máquinas, o bloqueio do diferencial fica, no comando do joystick, e outras máquinas fica, exatamente aqui, como se fosse, um botãozinho, onde você pressiona, aqui, onde você pode perceber, da retroescavadeira Caterpila, e da retroescavadeira Volvo. Então, esse é um breve resumo, pessoal, que nós estamos mostrando para vocês, para que vocês possam, se basear, no que foi falado, até agora. Na página 44, você vai encontrar, as informações relacionadas, ao acelerador manual, e o acelerador do pedal, conforme você pode ver nos vídeos anteriores, eles são interligados, a única diferença, é que, o acelerador manual, você vai utilizar, para trabalhar com o retro, ou seja, a parte traseira do equipamento, e o acelerador do pedal, você vai utilizar, para a movimentação da máquina, para que você possa, se locomover, enquanto estiver trabalhando, com a parte dianteira, ou simplesmente, estiver indo, de um ponto, para o outro. Então, o acelerador do pedal, é para a movimentação, do equipamento, e o acelerador manual, é para trabalhar, com o retro. Vale lembrar, mais uma vez, que, qual é a rotação ideal, para se trabalhar, com o retro? Você deve manter, o acelerador manual, em uma rotação, de aproximadamente, 1400 a 1500 RPM. E na página 45, você vai encontrar, mais exercícios, para que você possa fazer. Você vai encontrar, os exercícios, para que servem, as decalcas de segurança, o que é o orímetro, antes de ligarmos o motor, o que nós devemos fazer, quando eu devo utilizar, o bloqueio diferencial, em situações, em que situações, eu vou utilizar a tração, nas quatro rodas, o que é o sistema de reversão, as quatro marchas, que vão para a frente, são as mesmas, que vão para trás, dê uma explicação, o acelerador manual, e o acelerador do pedal, são separados, ou são interligados, esses são os exercícios, que você deve estar fazendo, até porque, você também, receberá, as suas provas teóricas, então, você que está fazendo, essa aula online, ao término de cada DVD, você estará entrando, em contato conosco, e nós estaremos, encaminhando a nossa prova, em que você terá um tempo, para fazer, essa avaliação, e logo após, a avaliação, você deverá encaminhar, para nós, para que nós possamos corrigir, e depois, você estará vindo, a nossa unidade, para fazer, apenas a parte prática, então, com esse material, que você está, estudando em casa, seja online, ou seja, através do DVD, você fica isento, também, de vir, as aulas presenciais, você só virá, para apenas, fazer a avaliação, teórica, ou, apenas, para fazer a avaliação, prática, se você mora, em outro local, que não seja, no Rio de Janeiro, você fará, as avaliações, teóricas, via e-mail, mas, se você mora, aqui no Rio de Janeiro, você fará, as avaliações, teóricas, na sala de aula, e, posteriormente, estará fazendo, as aulas práticas, nos equipamentos. E aí, pessoal, estamos aprendendo, direitinho, as informações, relacionadas, a operação, de máquinas pesadas? Vou dar, mais uma dica, para vocês, acesse o nosso canal, de vídeos, do Youtube, onde você, vai encontrar, muito mais, relacionadas, máquinas pesadas, lá, você vai encontrar, informações, da retroescavadeira, escavadeira hidráulica, mini carregadeira, rolo, pá carregadeira, manipulador telescópio, entre outros equipamentos. Então, assine o nosso canal, do Youtube, e receba, todas essas informações. É fácil demais, é só você, digitar, Cephomp, e você, será, redirecionado, para os nossos, canais, onde você, vai encontrar, as informações, onde você, pode ver, os nossos, cursos online, onde você, vai ver, os nossos alunos, onde você, vai ver, algumas partes, das aulas teóricas, que são ministradas, onde você, vai ter, todas as informações, também, relacionadas, a tipos, de acidentes. Então, é muito importante, que você, receber essas informações. Então, assine o nosso canal, faça parte, do Cephomp, e lá, você, vai receber, todas as informações, de como, operar o equipamento, os procedimentos, para você, poder subir, e descer, evitando, os tipos de acidente, técnicas operacionais, e eu garanto, a vocês, vocês, vão ter, muitas informações, muito conteúdo, que é, muito importante, para que você, possa se tornar, um profissional, qualificado. Então, nós vamos, ficar por aqui, nesta, segunda etapa, do DVD, onde nós, finalizamos, por hoje. Então, você, no próximo DVD, vai encontrar, as informações, relacionadas, a como, subir, no equipamento, de forma, correta e segura. Você, vai encontrar, sobre a utilização, dos cintos, de segurança. Você, também, encontrará, informações, sobre o transporte, do equipamento. Tudo isso, você estará, verificando, no próximo DVD, vale lembrar, que é uma coletânea. São, vários DVDs, que você, deve possuir, para que você, possa ter, todo o conteúdo, teórico, aplicado. Ok? Até o próximo DVD, então. Uma ótima aula, para você.